O ônibus escolar com um time de futebol amador cai em Ribanceira, deixa mortos, além de mais de 10 feridos no Ceará. Um acidente com um ônibus escolar que levava jogadores de um time de futebol amador, deixou 3 mortos e mais de 10 feridos após o veículo cair em uma Ribanceira, na CE 060, em Caririassu, no interior do Ceará, no início da tarde deste sábado, dia 23. Conforme o coronel Agnaldo Viana, do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, que participou do salvamento das vítimas, o ônibus vinha da cidade de Aurora, em direção ao município de Santana do Cariri, onde os atletas participariam de uma partida, quando o motorista perdeu o controle do veículo e desceu a Ribanceira de cerca de 60 metros. O acidente foi por volta das 14h30 que nós fomos acionados. Tanto o salvamento como o socorro estiveram no local, com cerca de 12 homens do Corpo de Bombeiros, com o apoio da CIOPS e do SAMU. Cerca de 18 pessoas estavam no veículo. Três homens morreram no local e outros três foram socorridos em estado grave, disse Agnaldo Viana. Ainda conforme o coronel dos bombeiros, as outras vítimas tiveram escolhações leves, a suspeita que a direção do veículo teria quebrado, fazendo o motorista perder o controle. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, quatro ambulâncias foram enviadas ao local, sendo três de unidade de suporte básico e uma da unidade de suporte avançado. O aeromédico da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAER, também foi acionado para o atendimento às vítimas. Dos 13 feridos, oito foram socorridos pelo SAMU, um pela aeronave da CIOPAER e quatro por ambulâncias municipais. Ainda conforme o SAMU, Ceará, todas as vítimas estavam conscientes, mas com lesões de potencial de gravidade. Ou seja, realmente está um momento complicado, muito acidente, que está atingindo aí essa escalonada de pessoas. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social, a Delegacia Municipal de Cariaçu só é a unidade de polícia civil que seguirá a carga das investigações, com o objetivo de elucidar as circunstâncias do ocorrido. Desejamos aí a recuperação de todos que tiveram escoriações, todos que tiveram ferimentos graves e nossas condolências a todos os familiares e amigos de quem perdeu sua vida nesse trágico acidente no ônibus que despencou da Ribonceira. Um forte abraço e até o próximo vídeo.